Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka do canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E estou convidando você para participar da transmissão ao vivo do canal Dicas F1 na temporada 29 pelo GP da Espanha Lá na RPM Sports, canal do Matheus Samuel, agradeço a Matheus que você deu espaço nesse período de uma semana E você ativa o sininho e se inscreve lá no canal da RPM Sports O link da live vai estar aqui na descrição desse vídeo e também você já vai ser direcionado para lá Após assistir essa abertura aqui do GP da Espanha Vamos curtir todos os grids, clube 3, Elite 3, Master Cockpit, clube 4, Elite 2, Corrida Completa Clube 2 e Clube 1, Corrida Completa, além do Elite 1 Transmissões da RPM Sports com o canal Dicas F1, valeu!